Conta pra gente como é que foi essa operação que resultou nessa grande apreensão. Mais uma abordagem do comando de operações de divisas. E durante essa abordagem, foi localizado no veículo 11 peças de substâncias análogas à maconha. E o abordado informou que adquiriu o produto em uma residência em Jatai. E deslocando no local, foram localizadas mais 65 peças do mesmo produto. E foram conduzidas para a delegacia. Teve uma mulher presa e um menor apreendido. Essa droga, então, a operação começou com a pessoa que tinha comprado a droga, né? Isso, estávamos fazendo o bloqueio, patrulhamento, e durante a abordagem foi localizado no veículo desse cidadão. E essa droga, ela seria distribuída lá mesmo, na região, ou tinha outra destinação? Ele não informou qual seria o destino da droga, só onde comprou, adquiriu o produto. Aí, quando vocês chegaram no local onde ele comprou, foi quando apreendeu o restante da droga? Exatamente. Agora, normalmente, eles, nesse caso, ele estava no porta-malas do carro, como é que foi a localização da droga? Estava dentro de uma mala. Olha aí, a gente vê a imagem, né? A droga estava separada desse jeito aí. Agora, lá em Jatai, era uma espécie de um entreposto, um depósito deles? O que vocês conseguiram levantar sobre isso? Lá era uma residência, né? E vai ser averiguada ainda, não vamos dar maiores informações para não atrapalhar as investigações, mas ainda está em andamento. Agora, Tenente, essa região sudoeste, a gente vê muito isso, os bandidos têm utilizado, inclusive, estradas de terra, né? Para tentar fugir do bloqueio de vocês, né? Isso, as vicinais são usadas muito para sair, né? Da fiscalização. Mas o Código está sempre aí para proteger e defender a sociedade. E, na verdade, assim, esse trabalho que o Código faz é muito importante porque os bandidos, sabendo que a polícia está muito de olho na região sudoeste, os bandidos têm passado por Minas Gerais, dando aquela volta todinha para depois entrar no entorno e continuar aqui para o norte, né, Tenente? Isso, e conseguimos também abordar, fazer grandes apreensões nesse sentido também. Olha aí, gente, muito importante, então, você que tem informação, pode ajudar a passar mais informação para a polícia. Tenente, muito obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho. Acho que o volume de drogas apreendido por vocês esse ano já bateu o recorde do ano passado, né? Isso, exatamente. Olha aí, parabéns pelo trabalho, viu, Tenente? Muito obrigado aqui pela atenção.